No último domingo no Mato Grosso da Sorte, aqui em Confresa, dois ganhadores Luana da Luz Nascimento foi uma ganhadora e o Felipe Santos Barbosa que também foi um ganhador do Giro da Sorte de 500 reais cada um Nós viemos aqui na casa do Felipe para conversar com ele Ele que é menor de idade, mas a mãe está acompanhando Nós vamos falar aqui com ele agora a partir de agora nesse momento A dona... aqui a mãe do Felipe, que é a dona... Ana Maria Dona Maria, e aí, parece que a senhora comprou outras cartelas também, né? Sim, eu comprei duas para mim, uma para ele e duas para minha outra filha Mas ele foi o ganhador de uma A senhora acreditava que ia ganhar? Acreditei, eu comprei com aquela fé que um de nós ia ganhar e ele ganhou Só que assim, eu no meu pensamento, eu estava que ele ia ganhar, né? O Felipe E deu certo Já vai ajudar aqui a senhora, né? Vai ajudar, graças a Deus por isso Vai continuar comprando? Com certeza É assim, eu sempre já compro, né? E agora, de novo, vou continuar comprando Maravilha, fala com o Felipe aqui, o Felipe tem apenas... Quanto anos você tem? 14 14 anos E aí, Felipe, como é que é ganhar 500 reais assim, com uma cartela? É bom demais, bom Qual que é a ideia? O que vai fazer com o dinheiro aí? É... vou... consertar meu celular e... O celular está quebrado? Está, quebrou a tela E... comprou o sapato Comprou o sapato E aí, está feliz? Estou A gente vai continuar jogando Vamos Aí, ó, então está aí, gente Olha, faça como o Felipe, faça como a mãe do Felipe Nós viemos aqui, de perto, né? Essa felicidade Eles ganharam aí O Felipe ganhou 500 reais E você também pode jogar Porque esse final de semana, no próximo domingo Tem carro zero para você 5 mil reais no primeiro 5 mil reais no segundo E fora o giro da sorte Então, não deixe de comprar a sua cartela Ah, lembrando Que é onde ele comprou a cartela É ali, em frente ao campeão A Fabiana, que é a vendedora pé-quente Então, vá lá comprar a sua cartela também A Fabiana, que é a vendedora pé-quente 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 A Fabiana, que é a vendedora pé-quente